Ele Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o Seu perfume O Seu Espírito fluir Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o Seu perfume O Seu Espírito fluir Jesus Majestoso Eu me prostro ante a Ti Cristo glorioso Venha o Teu reino aqui Venha o Teu reino aqui Digo meu Corteiro Que foi morto Santo, Santo Que era e é e há de vir Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim Eu Te adorarei Jesus Jesus Majestoso Eu me prostro Eu me prostro ante a Ti O Teu reino O Teu reino Santo 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 é o Rei Santo 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 hey